Vamos orar mais um pouquinho? Está calor aí, onde você está? Vamos pedir por refrigério, então. Jesus, nós te amamos. Pai, na tua presença, a plenitude de alegria. Na sua destra, há delícias perpetuamente. Senhor, nos dá uma visão do seu amor. Nos deixa nos apaixonar de novo por ti. Nós pedimos por uma intensificação de maravilhamento pela sua beleza. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver que nós possamos ver a sua suprema beleza te enxergar como totalmente desejável. enxergar a qualidade do banquete que está posto diante de nós, o banquete da sua presença, o banquete da sua beleza, o banquete da sua dignidade. ilumina os olhos do nosso entendimento do Espírito Santo e produz alegria indizível e cheia de glória no nosso coração. em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Vou pedir a máxima atenção de vocês, está bom? Eu sei que está bem quente. Vai ficar mais... Não tem jeito. que não tem ar aqui, não sei se vocês repararam. A não ser se for já e ainda não. Já tem ar, mas ainda não. É tipo assim. Isso é só para quem tem referência. Gente, eu... Estou querendo pregar hoje um título bem bonito da minha pregação, que é A Força da Glória de Deus como Fonte Suficiente de Alegria. Bonito, não é? Tomara que seja bom também, porque... Bom e bonito. O que acontece? Essa pregação aqui, eu fiz esse esboço dia... Para pregar dia 11 do 7... Não. 7 do 11 de 2021. Mas eu não preguei. O que aconteceu? Vocês vão se lembrar. Quem estava aqui. Foi a pregação da cantoria. Vocês lembram? Que o canta veio na minha direção com o João, tal qual quem segura o Simba, e botou o João na minha frente, daí eu fiquei cantando, orando pelo João, lá no fundo. Vocês lembram disso? Não, não é possível, vocês não lembram disso. Está bom. Tem gente que lembra. Então, aconteceu. Se a Ju lembra, aconteceu. Eu quero ler com vocês Colossenses a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 23. Vocês conseguem? Vamos dar uma trabalhada? Então, vamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade e do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou com amor, do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse, morasse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A carta aos Colossenses foi escrita mais ou menos em 60 d.C. E eu quero focar hoje com vocês até o versículo 12, onde a gente, e o nosso ponto focal vai ser do versículo 9 ao 11. O interessante de Colossenses é o fato de que Paulo ele nunca chegou a ir a Colossos. O fundador da igreja de Colossos é o que ele cita, acho que no versículo 6, que é Epáfras. Epáfras provavelmente ouviu Paulo pregando em Éfeso, foi tão tocado pela mensagem, de alguma forma quando ele foi parar em Colossos, ele abriu uma comunidade, fundou uma comunidade por conta do impacto da mensagem do evangelho na sua própria vida. Epáfras não podia deixar de anunciar o que ele tinha visto e ouvido. E é incrível o relacionamento paternal de Paulo mesmo ele não sendo o fundador dessa igreja. É incrível como Paulo endereça essa carta como um pai que escreve a filhos mesmo ele não sendo o fundador dessa igreja. E no versículo 1, fiquem com a Bíblia aberta, não sei se vai passar aqui, que a gente vai passear pelos versículos. Está legal esse silêncio, não é? Eu gosto muito, porque eu vejo muito o John Piper pregar, e quando ele prega dá um eco assim, The beauty of Christ! Christ! Fala, cara, isso é muito chique. Vamos lá, vamos, versículo 1, essa, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. É um assunto muito importante desse trecho da carta e dessa carta como um todo, a vontade de Deus. A gente vai chegar nisso ainda, mas Paulo, ele é enfático em dizer que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Tanto é que em outras cartas ele vai dizer que ele não é apóstolo autocomissionado, ou que ele não recebeu o que recebeu de homens, mas ele recebeu do próprio Cristo. E quando ele diz isso, ele fala, o que eu recebo, o que eu recebi, eu também dou para vocês, reparto com vocês. Então, Paulo não é apóstolo por vontade de homem, Paulo não é apóstolo por auto-vontade, Paulo é apóstolo por vontade de Deus. A grande pergunta que vai ecoando e a gente talvez chegue a uma resposta nos versículos mais adiante é qual é a vontade de Deus? Quem não quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Quem não está perseguindo a vontade de Deus? Está dando para traduzir aí? That's show. Versículo 2. Ele diz a quem? Ele está escrevendo a carta. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus nossos senhores estejam com vocês. Paulo, ele não simplesmente endereça a carta para a igreja em Colossos. Vocês conseguem ver isso? Para quem que ele endereça a carta? O que está escrito aí? Aos? Santos e fiéis. Alguém está alguma coisa diferente? Santos e leais. Quem está leais aí? Qual versão é a sua? King James. Vamos lá, só tem um irmão usando King James hoje. Por quê? Porque Paulo não está escrevendo simplesmente para frequentadores de culto. Ele não quer dar a entender que ele está escrevendo a carta para os que frequentam a reunião lá na casa de fulano. Ou para os que frequentam a reunião lá na Júlio de Castilhos 444. Ele está escrevendo aos santos e leais porque o objetivo dele é escrever para filhos de Deus em um relacionamento apaixonado por Jesus. É uma coisa que eu sempre falo aqui e eu tento sempre estabelecer essa dinâmica toda vez que eu prego onde quer que eu pregue. Está dentro dessa reunião pública aqui não faz de você um crente. Está dentro dessa reunião pública aqui essa reunião feita para a glória de Jesus não faz de você um nascido de novo. É óbvio que aqui nessa reunião existem pessoas que nasceram de novo senão essa não seria a reunião do corpo de Cristo. Mas eu não posso inferir que todo mundo aqui nasceu de novo primeiro porque talvez a pregação fosse desnecessária. Talvez a reunião fosse desnecessária. Amigos muito provavelmente existem alguns ou muitos dentre nós que nunca nasceram de novo. Agora imagina quando essa carta estava sendo lida em Colossos publicamente que as cartas eram lidas publicamente eu não sei quando vocês veem Apocalipse lá que está escrito bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia porque existiam pessoas que se colocavam diante da comunidade e liam a carta que foi endereçada à comunidade porque a maioria das pessoas não sabiam ler então elas ouviam. Agora imagina as pessoas eu estou dando muito trabalho para os tradutores falando muito rápido imagine as pessoas of the church of Colossus listening someone reading this message ouvindo alguém blenda essa mensagem e Paulo ele é exclusivo ele não é nada inclusivo nessa carta ele fala olha eu estou escrevendo para os santos e fiéis você pode falar assim mas será que os visitantes de Colossos não se sentiram mal afinal a gente faz o culto para o visitante certo? não visitante você é muito bem-vindo aqui nesse culto que nós fazemos para Deus o seu conforto é muito importante para a gente nesse culto que nós fazemos para Deus nós estamos reunidos ao redor de Deus nós estamos reunidos ao redor da presença de Deus quem está visitando a gente hoje? vocês são muito bem-vindos no nosso culto para Jesus e o que Paulo quer suscitar aqui é aqueles que fazem parte da igreja de Cristo precisam estar em um relacionamento de fidelidade e de paixão e de maravilhamento com a sua glória versículo 3 vamos que só introdução aqui damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos fala comigo fé e amor Paulo ouviu falar da fé da qualidade de fé e de amor dos colossenses quando eu estava lendo esse texto eu me perguntei a respeito da comunidade que a gente faz parte quais são as boas coisas que as pessoas têm ouvido falar do Juan o que a gente poderia citar fala aí pra mim sem falsa modéstia lâmpada fome somos salvos devoção isso é muito bom porque eu estava em Gravataí Rio Grande do Sul esses dias esses dias ontem antes de ontem e daí eu tive um momento primeiro com o líder lá do dos jovens e depois tinha um outro líder que ele a tarde ele chegou e a gente teve uma conversa e daí nas duas oportunidades tanto quando eu estava sozinho com o líder de jovens e quando o outro líder chegou eles falaram a mesma coisa nossa eu vi uns vídeos do retiro de vocês eu falei pois é e a gente cortou bastante coisa e ele queria saber mano a comunidade a igreja lá é a igreja lá é animada eu falei é o pessoal é intenso você não precisa você não precisa fazer muita força para a galera vir não glória a Deus por isso isso é uma benção essa é uma das boas coisas que tem sido faladas ao nosso respeito a minha a minha questão é talvez as coisas que as pessoas falam de nós são coisas que elas conseguem identificar exteriormente e talvez muitas coisas que as pessoas falam de nós são coisas que o o espectador mais minucioso vai perceber que são coisas possíveis de serem enxergadas interiormente mas imagina uma igreja que as duas coisas mais famosas dela é a fé e o amor as coisas mais famosas deles são dois frutos do espírito dois aspectos do fruto do espírito e se essa lista continuasse talvez se não fosse um top 2 Paulo continuaria falando eu ouvi falar do amor de vocês da fé que vocês têm em Jesus da alegria da perseverança do domínio próprio porque não é se essa lista continuasse essa lista continua no capítulo 9 só que ela continua como um clamor a Deus mas vamos a gente não está no capítulo 9 ainda eu tenho esse problema de dar spoilers olha só Paulo está dizendo toda vez que eu ouço falar de vocês é sobre a qualidade da fé que vocês têm em Jesus e quanto amor vocês manifestam pela igreja de Cristo e aqui eu quero eu quero dar uma uma pausa por mais que o nosso foco comece lá no versículo 9 para que a gente entenda corretamente o que seria fé o que seria qual seriam meus universitários aqui o que seria fé freestyle mano não estou conseguindo freestyle o que é fé gente olha hebreus surgiu aqui a certeza do que não vemos muito bom mas eu tenho ouvido falar da certeza do que vocês não veem encaixa mas o que seria fé na prática quando eu creio em Jesus será que é uma convicção mental será que fé é uma convicção cognitiva porque se fé é uma convicção cognitiva fé é igual a convencimento se alguém tiver um argumento muito bom fé vai nascer no meu coração porque eu vou ser convencido intelectualmente mas eu não acho que fé seja só convencimento eu não acho que fé seja só uma certeza cognitiva ou uma certeza emocional ou que fé seja simplesmente uma crença nossa eu estou com tanta fé e o que a pessoa quer dizer eu estou força positiva pensamento positivo como é o nome daquele negócio do diabo que é como que é que você imagine as coisas vêm até você lei da atração em nome de Jesus voltão lei da atração não existe não existe não existe o universo está me observando esperando eu ter o desejo correto para que a canalização das estrelas tragam o que eu quero até mim isso não é fé gente só se essa for a fé dos demônios essa é a fé dos demônios isso é a doutrina de demônios que a bíblia fala se você tem sido engodado por isso você precisa se arrepender e crer no evangelho o que seria fé então eu quero só citar João 6 35 será que vai aparecer aqui não e Jesus respondeu lê essa frase aqui até a vida ok quem vem a mim jamais terá fome lê o resto Jesus na frase dele ele está fazendo um paralelo entre pão e água mas também ele está fazendo um paralelo entre quem vem a mim e quem crê em mim então ele está explicando o que é fé fé é vir a Jesus para comer do pão que ele é e beber da água que ele é é a mesma coisa que acontece em João 1 12 onde ele fala todo aquele todos aqueles que o recebem vírgula esqueci o que tem depois da vírgula aqui essa versão bota um pouco depois mas olha só mas todos quando o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem em seu nome o que ele está falando que crer no nome de Jesus é recebê-lo então fé é vir a Jesus como sendo todo o suficiente e desejável e receber do banquete de quem ele é não é fazer alguma coisa para Jesus não é ser convencido intelectualmente é simplesmente crer é comer do pão olha Jesus está falando o seguinte Jesus está falando o seguinte se você você não me verá como seu tesouro por meio do que você faz ou por meio do seu trabalho ou por meio de um esforço mental ou você me vê assim ou não eu sou a água da vida eu sou o pão da vida você vai comer e beber ou você vai se levantar do seu trabalho religioso e fazer o que você realmente gosta de fazer eu sirvo na igreja ou eu vou no culto da igreja porque é um serviço religioso e depois que eu vou no culto da igreja eu vou realmente fazer o que eu gosto de fazer o que eu realmente gosto o que eu realmente amo ao que eu realmente me dedico porque meus amigos se a gente está sentado diante de uma mesa e a gente está com muita fome muita fome e diante dessa mesa existe um banquete muito farto e a gente está sentado nela o problema é que quando a gente olha para aquela comida ela parece mais com comida de massinha sabe comida de massinha massinha ou uma bananinha de plástico aquelas frutas de vidro quem tem casa com fruta de vidro maçã aquela maçã verde de vidro ou de cera porque se é de cera e eu for nessa casa eu fico tirando assim que é muito bom o Timóteo tem uma maçã dourada na mesa dele não tem se você olha para aquela mesa aquele banquete farto a sua fome é incrível a sua fome é muito grande mas você vê aquela comida como sendo comida de massinha de cera de vidro não tem esforço que eu faça ou que você faça a si mesmo que te convença a comer se você não vê Cristo como desejável se você não vê Cristo como desejável ele nunca vai ser um tesouro para o seu coração ele sempre vai ser algo inferior ele sempre vai ser algo que não condiz com o seu estilo de vida não condiz com o que você deseja talvez ele seja um belo enfeite mas ele não é suficiente para matar a sua fome porque você nunca vai fazer o movimento de levar a sua mão na mesa e começar a comer como quem depende daquilo para viver porque não é desejável ao seu coração existem outras coisas que são muito mais desejáveis se Cristo não for desejável nenhum esforço vai ser suficiente e o que eu preciso para ter Cristo como desejável que ele seja o meu tesouro será que eu o que a gente poderia colocar aqui que versículo que a gente está vamos avançando no texto para a gente descobrir isso me ajuda aí for vamos voltar ler o 3 e o 4 e a gente vai para o 5 porque ele é continuação bem direta damos sempre graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos a primeira parte do versículo 5 por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus ou seja essa qualidade de fé e essa qualidade de amor ela tem uma uma força motriz ela tem um motor ela tem um um combustível o combustível da qualidade de fé dos colossenses e do amor que eles tinham uns pelos outros era uma visão da casa de Deus e não somente da casa de Deus agora mas uma visão da nova Jerusalém descendo dos céus e o reino de Deus sendo finalmente na ocasião da vinda de Jesus sendo estabelecido na terra a nossa a nossa fé irmãos que é essa vinda a Cristo Jesus para comer e beber de quem ele é e o nosso amor fraternal que é resultado da nossa fé tem um combustível chamado bendita esperança a gente falou disso extensivamente na pregação do engarrafamento mas isso aqui é muito importante porque é a primeira vez é o nosso segundo culto de domingo do ano o Ricão pregou no domingo passado sobre servir uns aos outros eu acho que essas pregações de janeiro assim fevereiro elas pavimentam muito o que a gente vive o restante do ano e a a coisa é se nós não tivermos abastecidos da esperança do reino vindouro nossa fé e nosso amor serão fracos a nossa fé vai ser fraca porque é como se a gente estivesse sendo convidado para ver um mito do passado e o nosso amor é fraco porque além de ser um mito do passado uma bela história e um exemplo de vida esse amor que eu exerço ele não tem fruto e não tem recompensa mas eu devo fazer as coisas por recompensa será gente será que a nossa adoração ela não é diminuída quando a gente faz alguma coisa esperando recompensa quem acha que sim eu acho quem acha não então não acho só para ver se alguém vinha na minha não isso aí foi a adição nossa ao evangelho que quando Jesus vai ensinar a orar ele fala olha quando vocês forem orar entra no quarto de vocês fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto olha quando vocês forem jejuar não façam como os fariseus como os mestres da lei que deixa o cabelo desgrenhado e não lava o rosto lava o rosto fica bonitinho porque se vocês receberem glória por isso a recompensa de vocês já vai ter sido dada mas o teu pai que te vê em secreto te recompensará olha quando vocês forem ser generosos não deixe que a mão direita sabe a esquerda faça o que a direita fez porque senão vocês vão receber a recompensa de vocês dos homens mas façam esperando uma recompensa eterna Hebreus 11 6 aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe que é recompensador daqueles que o buscam e a boa notícia e a boa notícia para alguém que talvez não conheça nossa pregação isso não é teologia da prosperidade isso é o evangelho e nós não respondemos a um extremo com outro extremo nós não respondemos um extremo de uma pregação que diz que Deus é amor e no final ele não vai mandar ninguém pro inferno dizendo que todo mundo vai ser mandado pro inferno e olha se você for muito legal você vai conseguir entrar nos céus e tocar a harpa não nós respondemos um extremo com o evangelho nós respondemos outro extremo com o evangelho então não fica com medo de ler manso e humilde e achar que é hipergraça é simplesmente o amor de Deus mas o evangelho é um livro gente leiam onde que eu estou vamos lá está legal vocês estão comigo vamos lá então a razão meu Deus do céu perdi no meu esboço amém eles amam por causa da esperança do reino vindou a Jerusalém que desce do alto uma forma de viver baseada na era vindoura é a base do amor fraternal os crentes se amam ao se identificarem no espírito como peregrinos e estrangeiros nessa era nós somos uma comunidade amigos de peregrinos e estrangeiros nós não somos isolados da sociedade mas nós somos chamados a partir de um de uma comunidade que vive em um tempo diferente regido por uma dinâmica e por um ritmo diferente a dar testemunho ao mundo da razão da nossa fé e a razão da nossa fé é nossa vida não acaba nessa era não é a minha vida não acaba a vida da comunidade não é regida pelos padrões dessa era a vida da comunidade não é regida por qual movimento político quer cooptar a igreja dessa vez a vida da comunidade não é não é regida por alguma coisa que seja circunstancial a ela ou alheia a ela existe algo muito mais forte do que tudo isso nós esperamos por um reino que descerá do céu e nós esperamos por um senhor que é rei desse reino vamos lá versículo o resto do versículo 5 dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade pausa aqui esse evangelho está produzindo fruto e crescendo no mundo todo a mensagem para nós é nós não somos a última bolacha do pacote nós não somos a última opção de Deus nós não somos o recurso especial do senhor para que ele consiga alcançar as nações Deus está fazendo algo nas nações e a boa notícia é nós podemos fazer parte disso geralmente o movimento profético fala dos pontas de lança do comando delta da suate do evangelho o que mais os precursores e sim Deus chama essas pessoas que vão antes que vêm antes que respondem antes mas amigos a igreja de Jesus não é feita só de precursores a igreja de Jesus não é feita só de prodígios Jesus não precisa de prodígios Jesus não precisa de grandes talentos Jesus não precisa de milhões de vios ele precisa de santos e leais aos santos e leais da igreja de Colossos aos santos e leais da igreja Juan amigo amigos vocês que estão chegando na igreja agora vocês não vocês não precisam simplesmente obedecerem e imitarem um estereótipo vocês precisam receber de Deus fidelidade e lealdade aos santos e leais santos e leais não é um estereótipo porque se você viver com a gente inevitavelmente você vai parecer com a gente não precisa forjar isso não precisa forçar isso não precisa assim ei Henrique come on come on Henrique come on somebody somebody love não se preocupa com isso isso a gente pega no a gente pega no tete só vamos ficar juntos e o que você precisa perseguir é aos santos e leais aos santos e fiéis isso vocês aprenderam de epáfras nosso amado conservo em relação a vocês fiel ministro de Cristo qual também nos contou do amor que vocês tem no espírito o nosso amor não é pela afinidade que nós temos o nosso amor não é porque a gente se interessa pelas mesmas coisas porque senão a gente seria o clube e não a igreja a nossa afinidade é no espírito é porque o espírito que aplicou a obra da cruz em mim é o espírito que aplica a obra da cruz em você e essa é a razão da nossa comunhão que quando a gente diz que comunhão é milagre amigos a gente não está falando que comunhão é uma parada impossível que eu vou conseguir quando eu tiver 50 anos de igreja não, comunhão é milagre mas é a base do evangelho comunhão é milagre porque Deus olhou para mim quando eu estava morto nos meus delitos e pecados e ele resolveu enviar o filho dele para morrer na cruz e o sangue do filho dele caiu sobre a minha cabeça de forma que quando eu estou muito feliz e muito evangélico e jejuando muito e orando muito o sangue dele está sobre a minha cabeça e quando eu estou nada evangélico sem querer orar nada sem querer fazer devocional e sem querer olhar na cara do meu irmão o sangue dele ainda continua sobre a minha cabeça porque o sangue dele não depende do meu desempenho e sabe o que aconteceu? Jesus não fez isso só comigo ele fez com muitos de vocês que estão aqui e agora nós não somos mais estranhos não somos mais estrangeiros não somos mais alheios às promessas porque nós fomos enxertados em um povo e o espírito que aplica essa obra mora em mim como ele mora em você desde que você tenha vindo a Cristo para comer e beber do banquete e se você nunca fez isso está como os irmãos lá de Colossos que eu não sou um dos santos e leais não talvez hoje seja uma janela de oportunidade para que você creia talvez não toda vez que a palavra do evangelho é pregada uma porta de oportunidade se abre para que filhos sentem a mesa para que novos nascimentos ocorram talvez eu vou ver muitos de vocês descendo morrendo nas águas do batismo daqui uns dias e ressuscitando com Cristo professando publicamente que agora você não pertence a si mesmo que horas são misericórdia gente só tem culto da noite outra coisa que eu ouvi falar da gente hum vamos embora vamos embora não tem jeito estava lá na agenda falei assim gente estou pensando em pregar uma pregação que se chama living in between habitando no meio tempo é uma pregação do engarrafamento é uma pregação muito boa eu queria pregar para vocês aqui show de bola vem aqui vamos passar o cronograma você tem 35 minutos para pegar ok então vou me apresentar ler o texto e orar foi daí eu mostrei o áudio para eles assim então a pregação foi uma hora e 17 o dia que eu preguei nossa mas o culto foi tão foi estendeu tanto assim eu falei então é que a gente tem uma hora de louvor e uma de palavra meia sabe por que cara mas será que os visitantes não vão cansar nós estamos treinando para dias maiores amigos calma 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 sabe um exemplo muito bom a respeito disso não querendo dar desculpa porque eu vou falar um pouco ainda mais mas é o mesmo exemplo do banquete se você chegasse para um querubim barra serafim agora e perguntasse você não cansa de cantar a mesma coisa ele ia te responder mas você está vendo o que eu estou vendo como como cantaria outra coisa como cantaria menos como daria menos olha amigo se nós não enxergarmos a Cristo como precioso nenhum esforço vai ser suficiente para te convencer de que ele é digno de tudo que você é e tudo que você tem oh Jesus nós não temos muito mas temos um coração que bate pelo Senhor come on versículo nove vamos lá por essa razão também nós desde o dia em que soubemos disso não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus fala comigo pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual Paulo ele está falando aqui duas coisas ele ora pela igreja constantemente porque é desde o dia que ele ouviu falar e ele ora perseverantemente porque ele não deixa de orar ele não deixa de orar por essa igreja quando ele desanima para que os colossenses recebessem mais conhecimento da vontade de Deus e aqui eu quero aqui no versículo 9 a gente tem duas coisas que se relacionam que é o pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento o problema é que talvez muitos de nós tem focado mais na vontade do que em Deus qual é a vontade de Deus para a minha vida como se em algumas oportunidades já estive com alguns de vocês talvez muitos de vocês e ouvi falas do tipo eu não sei como orar exatamente pelo que eu quero que Deus faça porque eu acho que eu não sei o que ele quer fazer então eu preciso explicar minuciosamente para Deus o que eu quero que ele faça e eu não posso errar nenhuma palavra porque se Deus ouve a minha palavra errada com certeza ele vai atender de forma errada e talvez não seja uma fala explícita mas existe esse pensamento por trás da fala como se ah Deus me ama mas ele me ama assim o Espírito Santo Romano 5,5 o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações mas Deus me ama assim ele ama mas ele não curte ele ama mas ele não gosta da companhia sabe eu amo mas eu cara às vezes seguinte o Anjaiada é o seguinte às vezes ele pede umas coisas sabe falta léxico falta como chama quando você sabe um monte de palavra falta vocabulário para o menino e o que eu faço não posso atender amigos da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor o Espírito de adoção de filhos não nos capacita a aclamar uma homilha um sermão maravilhoso com palavras elaboradas nos capacita a aclamar Abba uma criança recém-nascida chamando pelo pai Abba Abba talvez a vontade de Deus esteja escondida em Deus e você ainda não achou ela que você está querendo se esconder na vontade a vontade de Deus não é mais preciosa do que Deus aliás a vontade de Deus só é descoberta em Deus então primeira coisa transborda o Paulo ora pela igreja e essa oração aqui gente eu estou pregando isso aqui porque é só esse texto aqui e o de Efésios 3 do 14 até o 19 que é um texto quase igual a esse é só isso aqui que eu oro pelos meus discípulos que eu oro pelos meus amigos quando eu vou interceder por alguém talvez eu já orei por você aqui botei a mão na sua cabeça eu não sou um cara muito elaborado não eu boto a mão e falo assim que nome de Jesus você transborde do conhecimento da plena vontade de Deus e seja seja cheio essa é a parte das línguas que eu não e seja cheio seja fortalecido com o poder da glória de Deus se você lembrar bem do que eu jorei para você você vai lembrar disso porque para mim isso aqui é o resumo de tudo que eu posso querer de melhor para alguém que eu estou orando porque isso aqui é tudo que eu quero para mim eu quero conhecer eu quero ser cheio da plenitude da vontade de Deus com toda sabedoria e conhecimento mas não para aí porque o versículo 10 fala dessa maneira sendo cheio da plenitude da vontade de Deus desse jeito ou a King James lá do único irmão que tem a King James tudo isso para que possam viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus amigos quantos ao se deparar com a preciosidade e o tesouro que Jesus é e tudo que Deus é para nós em Jesus não desejaram eu quero viver de forma digna do Senhor eu quero que quando a minha vida se minha vida subir como uma música para o Senhor eu quero que ela suba como uma música que Ele senta no seu trono feche os olhos e curte se subir como um aroma eu não quero que Ele eu não quero que Ele eu não quero que suba com a com a podridão do pecado eu quero que suba como um perfume caro como um vaso quebrado aos pés dEle que infesta toda a reunião e os olfatos mais apurados e religiosos e ninguém pode negar o cheiro que está subindo da vida de alguém que vive de forma agradável ao Senhor dando andando de forma digna do Senhor eu quero dar prazer a Deus eu quero ser para o Seu inteiro agrado amigos mais tarde nesse texto e em 1 Tessalonicenses Paulo escreve uma parada que eu não consigo explicar eu não consigo mensurar isso eu só consigo desfrutar e inclusive no fim do livro Manso e Humilde tem a pergunta assim e agora tendo ouvido tudo isso como a gente pratica? a gente geralmente é bem como é o nome dessa palavra? não pragmático como é que resolve essa parada? então o que eu tenho que fazer? ah beleza legal muito bonito mas e aí o que eu como que eu me adianto? diante da mensagem de encontro com o amor de Deus com a plenitude da sua vontade não tem o que fazer eu preciso botar eu preciso chegar nessa mesa com as mãos vazias e comer desse pão e beber dessa água descansar no amor de Deus ai eu não falei a parada que Paulo escreve que eu não consigo entender que é que na ocasião da vinda de Jesus os santos vão ser encontrados irrepreensíveis na sua presença em 2 Coríntios 5 Paulo fala que em Efésios 5 ele fala que a igreja ela vai ser sem mancha sem ruga e sem mácula quando a gente tiver diante de Jesus ele glorificado e nós recebendo nossos corpos glorificados ele vai falar assim ó legal você escapou por isso aqui tá bom? muito bom entra aí mas foi horrível ridículo o seu desempenho performance ruim ordinária você viveu na média tudo bem vão ter níveis de glória nos corpos glorificados vão ser recompensas maiores e menores mas o tratamento do coração de Jesus é irrepreensível eu se eu tenho alguma coisa é coisa para ser repreendida se eu tenho alguma coisa é coisa para ser consertada melhorada me ajude assim uma parada a minha melhora que eu preciso não precede meu novo nascimento não precede a troca da minha natureza vem depois dela é avançar de glória em glória e não avançar de glória em glória à medida em que eu me esforço mais e mais é avançar de glória em glória à medida em que meu rosto é descoberto eu contemplo a glória que vem do Senhor cada vez mais intensamente é por isso que fortalecidos pela força da glória de Deus nós somos cheios da plenitude de alegria que vem do Espírito vamos continuar não tem como falar de frutificar em toda boa obra talvez em outra pregação que é serviço e crescer no conhecimento de Deus que é um conhecimento prático que é epignoses vocês já ouviram falar disso versículo 11 assim ou seja cheio da plenitude do conhecimento de Deus para que possamos viver de forma digna do Senhor dar prazer a Deus frutificar em toda boa obra crescer no conhecimento mas amigos mais uma vez em todas essas coisas Deus não dá uma ordem e abandona e fala assim se vira ele fala versículo 11 vocês estão comigo? assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória pergunta qual é a força da glória de Deus? qual é a medida da força da glória de Deus? é assim glória de Deus e a glória de Deus tem uma força e a força da glória de Deus atua em nós nos fortalecendo com poder e não é só poder pra curar os enfermos não não é só poder pra fazer morto ressuscitar é poder sabe pra que? para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo ou deixa eu ler na outra versão que a minha bíblia fechou com vento aqui não, essa versão está ótima não vou conseguir abrir cadê? olha que bênção assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda lê comigo e o que? um de vocês persevera e com alegria tem três coisas aqui perseverança constância paciência firmeza de ânimo mas aí tem uma coisa que é o recheio de tudo isso com alegria e pra finalizar de verdade eu tô falando de verdade tá bom? alegria não é só euforia alegria não é só expressa por meio das nossas danças aqui alegria expressa no momento em que a espada aguda e afiada da dor cutuca o nosso coração no meio da jornada e a gente tem duas opções ceder o desânimo e desistir ou com toda perseverança e paciência e com alegria quantos de nós não queremos deixar tudo se o pessoal do louvor quiser vir subindo que é de verdade tô acabando de verdade quantos de nós não queremos deixar tudo e servir Jesus fazer como aquele homem que vendeu ele achou um tesouro Cris ele tava lá o outro da pérola tava caçando a pérola caça a pérola caça e quem achou? o Eric piadas e alegrias e o outro rapaz tava andando e o que aconteceu? ele um tesouro o que ele fez? vendeu tudo que ele tinha e não comprou só o baúzinho ele comprou o terreno inteiro não foi isso? mas tá faltando uma coisa nessa história vocês se lembram do que tá escrito no versículo? ele foi e vendeu tudo o que tinha com alegria não existe desprendimento sem alegria não existe vida verdadeira ou morte pra nós mesmos pertencendo a Jesus sem que haja alegria não existe sofrimento cristão sem alegria amigos não existe perseguição sem alegria não vai existir martírio sem alegria sabe por quê? quando nós estivermos sendo perseguidos como tá escrito lá em Mateus 5 bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos podia parar aí e a gente beleza por que grande é o galardão de vocês dos céus o que eu peço é eu queria só finalizar com uma uma definição de alegria pelo John Piper que eu acho que vai estar ali mas que é o seguinte alegria é um sentimento barra emoção na alma ou no homem interior produzido pelo Espírito Santo ao nos fazer ver a beleza de Cristo em sua palavra e em sua obra alegria é um sentimento porque a alegria não é uma ideia alegria não é uma decisão assim como o amor não é uma decisão sabe o que o amor é? um sentimento sabe o que a alegria é? um sentimento e a Bíblia está constantemente ordenando a gente a fazer coisas que a gente não pode responder imediatamente Paulo em Filipenses 4 4 ele fala o seguinte está depressivo? fique alegre você odeia o seu irmão? ou você odeia aquele que te persegue? que talvez matou sua família? ó ame ele sabe porquê? novamente nós dependemos de um milagre alegria é fruto do Espírito não é mera empolgação ela gera empolgação ela gera coragem ela gera poder mas ela é fruto que só o Espírito pode gerar eu finalizo lendo Salmo 16 versículo 1 versículo 11 tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria e a tua destra a delícias perpetuamente curva sua cabeça coloca a mão no seu coração Senhor Jesus nós queremos receber agora mesmo uma uma visão da tua dignidade nos dá uma visão do teu amor Senhor talvez alguns de nós estejam perderam a a fascinação pelo Senhor talvez alguns de nós estão vendo a mesa esse banquete Senhor como frutas de mentira pães de plástico e a gente sai do nosso serviço religioso e a gente vai a gente vai viver porque para aquilo que a gente realmente entesora aquilo que a gente realmente trata como tesouro a gente sai do nosso serviço religioso a gente bate o nosso ponto e a gente vai viver para aquilo que realmente preenche a nossa vida talvez as nossas dores as nossas feridas que nós amamos lamber e nunca deixamos que sejam curadas talvez o nosso dinheiro que faz de nós seu escravo talvez o nosso trabalho Senhor que confere a nós dignidade mas tem nos impedido de ver a sua dignidade espírito santo cai sobre nós agora com a tua doçura com a tua bondade eu oro Senhor para que a igreja UAM em São Paulo receba da plenitude do conhecimento da vontade de Deus toda sabedoria e entendimento para que nós sejamos fortalecidos com a força da sua glória que vem por meio do Senhor Espírito Santo para que nós vivamos para o seu inteiro agrado dando prazer ao Senhor frutificando ó Deus em toda boa obra Senhor poda as árvores que estão estéreis faz com que as raízes se aprofundem até chegar aos ribeiros de água que dão vida e crescer no conhecimento do Senhor para que assim recebamos toda perseverança e toda paciência enquanto nossos galhos crescem enquanto nossas raízes se aprofundam ó enquanto nossos olhos são abertos que nós recebamos perseverança para não desistir no primeiro dia de desânimo que nós recebamos perseverança para nos alegrar e obedecer ao mandamento mesmo quando essa não é a nossa vontade mesmo quando nós não sabemos como nos alegrar mesmo que a gente não tenha matéria-prima nas mãos e nem no bolso para alegria mas a tua presença a plenitude de alegria na sua destra há delícias para sempre delícias para sempre abre os nossos olhos para que o Senhor seja um tesouro no nosso coração não nos permite te diminuir Senhor para que nós saibamos a grandeza da herança que o Senhor tem para nós preparada para quando a tua luz se manifestar ao mundo eu oro isso em nome de Jesus a tua luz